Amados irmãos e irmãs do Senhor, para este dia, temos o serviço baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs do Senhor, desde o profundo do coração, eu desejo que cada um de nós possa sentir uma muito cordial boas-vindas diante do altar de nosso Pai Celestial e possa ficar nesse tempo, nesses minutos que temos adiante, desfrutando da palavra. Essa é uma palavra muito especial porque temos vivido o tempo da paixão, o tempo da Páscoa da Ressurreição e podemos dizer agora, o ressuscitado nosso Senhor Jesus Cristo nos quer dar um envio a cada um de nós, o envio do ressuscitado aproxima cada um de nós, porque quando pensamos no plano de salvação de nosso Pai, podemos voltar rapidamente ao tempo dos primeiros homens. E eu creio que os primeiros homens ele havia colocado naquele lugar tão formoso em comunhão com ele no paraíso, era uma unidade para com Deus, seu corpo, alma e espírito, uma só coisa, porém tomaram outro caminho e a essa liberdade que Deus havia dado, talvez tomaram uma má decisão e se separaram de Deus e isso levou a encontrar a morte. Porém, Deus colocou aquela formosa promessa, que enviaria então um caminho para que o homem tivesse novamente o caminho até ele. Então enviou Jesus Cristo. Temos vivido a história de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição e nesse tempo posterior a Páscoa poderia dizer, bom, por um lado, a alma e espírito têm a possibilidade através do sacrifício de Cristo de voltar a ficar próximo a Deus no perdão. Por outro lado, também assim como ele ressuscitou, nós teremos um corpo de ressurreição e voltará, talvez em diferentes momentos. É o que esperamos. Alguns no retorno, outros receberão esse corpo de ressurreição, quando aqueles mártires que morrerem pelo Senhor serão ressuscitados e outros receberão esse corpo de ressurreição no juízo final. Nós sabemos em que momento, porém então, aquela criação de Deus voltará a ser uma, corpo de ressurreição, alma e espírito, uma vez mais comunhão com Deus. Deus nos oferece esse caminho, porém nesse caminho que agora estamos percorrendo, Deus então quer nos presentear uma tarefa, uma missão. Não só tem prometido a vida eterna junto a Ele, mas nos tem dado a missão de que possamos levar o Evangelho, divulgar o Evangelho, esse título para o serviço divino que temos para este domingo. Divulgar o Evangelho nesse tempo, pode dizer, precisa coragem. Eu recordava de Josué, quando a ele foi dito várias oportunidades. Eu te mando que te esforces e sejas valente. Deus nos pede também que olhamos com coragem, porque nos toca nesta missão, levar o Evangelho, talvez uma sociedade que tem se afastado de Deus, em uma sociedade que se considera que talvez a mensagem da doutrina é antiquada nesse tempo, e algo mais. Nesse tempo que nos toca viver com esta pandemia internacional, onde há caminhos que talvez não sabemos que teremos que percorrer, porém queremos voltar a confiar em Deus e saber que temos essa missão, nesse tempo de divulgar o Evangelho. E podemos tomar três partes desta carta que temos lido de Mateus 28, 19 e 20. A primeira é quando Jesus disse aos seus discípulos, Ide, quando alguém tem que ir a algum lugar, o que está determinado é que não se pode ficar no lugar que está. Tem que mover-se, tem que mudar de localização, como se diz, sair da zona de conforto no qual se encontra, então decidir a sair, isso implica em dar o primeiro passo. Quando alguém vai a outro lugar, muitas vezes não se pode levar o que se tem, tem que deixar muitas coisas, coisas pessoais, em nosso caso, também nos toca ir, talvez algumas tradições, algumas particularidades de nossa cultura, teremos que deixar, porque nós queremos pensar que queremos levar o Evangelho a toda a humanidade, portanto não podem nos deter nossas tradições, nossa cultura de ir. Foi o caso dos discípulos, eles tiveram que renunciar muitas vezes, algumas situações de interesse pessoal, porque esse chamado que Deus nos faz para levar a comunhão interna com Ele, nos dá esta missão. Estamos esperando o retorno de Cristo e queremos participar desse dia. e queremos participar desse dia para poder trabalhar com Ele no milenário, o reino de paz, depois que passe o tempo da primeira ressurreição, levando o Evangelho. Então, já nesse tempo, temos que preparar nosso coração, nossa vida para esse caminho. Então, Deus nos convida e nos dá uma tarefa, porque diz aqui que teremos que fazer discípulos, fazer discípulos em todas as nações. E aqui também tem um ponto de reflexão, porque há uma diferença em quem são seguidores e são os discípulos. Talvez tome um exemplo material. Algumas pessoas que se destacam em suas vidas materiais, talvez artistas, cantores, um atleta de sucesso, essas pessoas têm grandes, geralmente têm muitos seguidores, porque realmente admiram o que essas pessoas de sucesso têm feito na vida. e conhecem os detalhes de sua história, e conhecem cada data, conhecem cada ação, e seguem e se alegrem com o sucesso. Realmente é destacado quando também podem ver a posição de seus seguidores. Porém, de nada servirá se apenas ficarmos no caminho como seguidores de filhos de Deus, seguidores de Cristo. Porém, não se trata de conhecer cada detalhe da história, o evangelho em todos os detalhes. Isso não é suficiente. Nos é, em primeiro lugar, para nós fazermos discípulos, temos que ser discípulos. E qual é a diferença entre discípulos? O discípulo tenta assemelhar-se ao seu mestre. E o nosso modelo é Cristo. Nosso mestre, nós seguimos a Cristo, porém não somente na posição de seguidores, mas na posição de discípulos. E nesse sentido, queremos também trabalhar para fazer discípulos. E não se trata de levar o evangelho e divulgar o evangelho, não para falar de... falar de quantidade, amados, mas se trata de levar o evangelho para se fazer muitos discípulos. Temos que ter, em primeiro lugar, a convicção do evangelho. E ter a convicção de que este evangelho é universal para todos os homens. Então, quando falamos de fazer discípulos, então alguém se dá conta. Se eu vou ensinar o evangelho, entre aspas, primeiro eu tenho que aprender. Então, eu devo me alimentar da palavra. A cada vez que Deus me chama a sua casa, e não somente ficar com a palavra e cumprir com a formalidade, que implica em seguir o caminho da fé. Porém, essa palavra tem que produzir mudanças em mim. E quando essa palavra produz mudanças, então estou olhando o que Deus espera, que é alcançar a imagem de Cristo. Então, estou me transformando pouco a pouco em discípulos do Senhor. Um discípulo não só ensina, mas vai mudando-se a imagem. Quando alguém vai levar o evangelho, tem que pensar em que Deus deseja. É que, como diz a palavra de hoje, façamos discípulos. Portanto, nos toca motivarmos. Nos toca levar tudo o que vivemos e sentimos para aqueles que nos cercam. Então, aqui não vamos nos deter pouco como nós divulgarmos nesse evangelho. Porque, se é para todos, todas as ações, se pode ter reservas, pode ter inquietações, pode fazer acepções de pessoas, pode ter detalhes, ou nos deter em diferenças frente a algum ser humano. Este é o ponto que nos leva a muita reflexão. Deus quer levar o evangelho a todos. Deus ama cada um dos seres humanos e sua criação. Ele deseja que todos conheçam o evangelho e dá liberdade a todos aceitarem ou recusar. Então, quando pensamos nessa primeira condição, temos que olhar nosso coração. Se queremos levar o evangelho, temos que fazer sem inquietação, sem reservas, sem prejuízos, sem olhar as diferenças, sabendo que o evangelho é para todos. Este é o primeiro ponto. Outro ponto, irmãos. Cuidado com as promessas que fazem ao levar o evangelho. Para mim, não há nenhuma dúvida em que nossa vida de fé, quando não podemos estar dentro do caminho da vontade de Deus, Deus vai nos abençoar. Benção significa Deus vai ajudar no caminho que temos que percorrer. Por isso, não quer dizer que Deus vai fazer o que nós achamos que Deus tem que fazer. Ele vai nos dar tudo o que necessitamos para alcançar a vida eterna. Nisso, não tem que ficar nenhuma dúvida. Porém, de nenhuma forma podemos dizer alguém, olhe, segue a Cristo que tua vida vai melhorar. Segue a Cristo porque eu segui e a minha vida ficou melhor. Porém, estamos fazendo uma promessa sobre algo que Cristo não veio fazer. Cristo veio trazer caminho para alcançarmos a salvação eterna junto ao Pai. E então, o apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas, se alguém busca a Cristo, se alguém busca a Cristo somente pelas coisas materiais, está digno de compaixão. É muito pequeno seu desejo porque Cristo veio para dar vida eterna. Muitas vezes podemos convidar alguém que está sofrendo e que siga o caminho de fé, que siga Cristo, siga seus ensinamentos, seus evangelhos e buscar e busque confiar, porém, sabendo que Deus vai dar forças para suportar o que tenha para suportar o caminho na fé. Não que vai mudar a sua vida, segundo o que se espera, porque Deus está na vontade de Deus. E Deus quer que cada um de nós seja livre em segui-lo, porém, não com condicionamento, o mesmo que tomamos outra forma, tem que aceitar qualquer coisa, senão Deus vai te castigar. Um caminho totalmente errado, Deus nos ama, Deus não castiga absolutamente nada, então, de nenhuma maneira se trata de seguir o caminho de Deus, que Deus nos quer dar, o caminho do amor, Deus do evangelho, porque Deus nos ama e nos deixa livres, somos livres em Cristo, é a palavra que recebemos este ano, e nesta liberdade Deus nos deixa decidir, porém, não é um Deus de coação, é um Deus de amor, portanto, nunca levamos o evangelho ameaçando e seguir o caminho das coisas que irão bem, porque se não seguimos o caminho de Deus, nos castiga, Deus nos ama, então, nesse sentido, nos toca motivar para motivar alguém, temos que ser motivados, e esta motivação é o nosso conhecimento de Cristo, desde que não estejamos separados do seu amor, da sua perversão, da sua paciência, da sua sabedoria, e do sentimento, então, a sua graça e a sua humildade que queremos transmitir, motivar, dizendo, olha, o Senhor te oferece este caminho, um caminho que pode te levar a, se tu decidir, a esta comunhão eterna com o Pai, por não diga, por não que diga que podemos convidar para participar do caminho, participar da palavra, rogar a Deus que abençoe e a ferramenta, permita viver a experiência de fé e que falte a tua alma, esta é uma experiência pessoal, convidar para que possa participar do caminho do sacramento, porém, sempre na motivação que nos é seguirmos a Cristo, esperamos o seu retorno, então, poderíamos olhar o nosso coração e dizer, nessa situação que estamos vivendo, também, temos que levar o Evangelho? Aqui, ao final, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, quer dizer, amados irmãos e irmãs, Deus está conosco, Ele aqui não está dizendo, olha, quando venha a circunstância e a tribulação, vou estar contigo, e nesses obstáculos, nosso Deus deseja que possamos percorrer o caminho, além das circunstâncias que podemos levar, e que possamos ser testemunhas de sua obra e divulgar o Evangelho, além das circunstâncias, Paulo estava na prisão, orava profundamente a Deus, e Deus se manifestou em benção, então, não queremos nos deter nas circunstâncias, queremos ser testemunhas da obra de Deus, além das circunstâncias que podemos levar, então, se o Senhor está conosco, isso vai nos levar seguramente a religar uma quantidade de interesses pessoais, talvez, algumas dessas situações que estamos vivendo, temos que compartilhar, onde nos toque também em ajudar o próximo, não se trata de ajudar para que alguém aceite a palavra e divulgar o Evangelho, não se trata disso, muitos irmãos, talvez, tenham escutado, que em função de toda ajuda que pode oferecer, de nenhuma maneira, por favor, transmita que o faz porque, porque sois novo apostólico, faças por desejos fazer de coração porque esse é o ensinamento que recebesse, porque tem um coração que leva o ensinamento de Cristo e porque sois cristão e como cristão deseja fazê-lo, logo, se esta alma te pergunta, e que igreja frequenta? Poderá transmitir, porém, que tem que sair de coração a coração, tem que ficar a liberdade do outro para se decidir pelo caminho porque Deus está nos pedindo que façamos discípulos, portanto, discípulos tem que se decidir pelo Senhor de maneira livre, Cristo nos faz livre, o amor nos deixa livre, então, nesse sentimento queremos seguir, talvez, nos podemos dizer a uma pequena comunidade a qual fazemos parte, porém, não somos muitos e alguns não têm disposição para colaborar, não têm condição para, outros não têm condição para que divulguem o Evangelho e servir a Deus, então, se dá muito para colaborar, Deus está nos chamando individualmente a cada um de nós e sentir que queremos percorrer o caminho levando o Evangelho universal, levando o Evangelho a todos, saindo da zona de conforto, o qual estamos religando interesses, não tendo escrúpulos, não tendo vergonha, não tendo indiferenças, e uma outra, tentar uns aos outros discípulos a ser discípulos motivando, vivendo o amor de Cristo, e aqui quero tomar o pensamento do, que o apóstolo maior nos transmite constantemente em seus sentimentos, ele sempre diz, irmãos, tenhamos em conta, o Evangelho sempre está antes das regras, e a tradição não vai diante da salvação, primeiro está a salvação, após está a tradição de tudo aquilo que vivemos em nossa cultura, primeiro é o Evangelho, depois há regras, primeiro Cristo, depois a igreja, então nesse caminho que nos toca divulgar o Evangelho, nunca vamos mudar a prioridade, podemos dizer, vamos mudar a prioridade no que o Senhor nos pede, esse divulgar o Evangelho tal qual nos levou, tal qual seu sentimento de amor, de graça, de humidade, levar o Evangelho implica em levar com coragem, irmãos, quem dera que possamos decidir uma vez mais pelo Senhor, porque nos tem dado essa missão, convido para que todos voltamos a ler a missão da nossa igreja no catecismo, talvez uma parte pode dizer, bom, nesta missão outra parte como alma não me toca porque não tenho envio ministerial, não posso batizar, não posso selar, não posso doar os sacramentos por si, mas toca a parte da missão que é cultivar a comunhão com Deus e com o próximo, servindo tanto a Deus como ao próximo, com alegria, isto é o que o Senhor nos convida também nesse tempo que estamos vivendo, porque é muito mais bem-aventurado dar do que receber, Deus permita, queridos irmãos e irmãs, que nosso coração seja disposto a dar e desfrutar plenamente este caminho que Deus nos convida. Amém.